Veja que Deus mesmo é o diretor de nossas almas. Eu estava conversando com a minha esposa, né? E estamos tendo a direção espiritual com um bom sacerdote. Claro, é bom que a gente tenha. Mas através do sacerdote, é Deus mesmo que é o nosso diretor espiritual. Você entende a maravilha que há nisso? Busque, meu irmão e minha irmã, falar com Deus com cada acontecimento da sua vida. Aconteceu isso, meu Deus? Olha isso. Eu partilho com o Senhor. Me ajuda a ter sabedoria para lidar com essa situação. Essa situação é viva. A minha vida pulsa, eu estou vivo. E o Senhor é o Deus dos vivos, meu Deus. E está aqui presente, vivo nessa situação. Me mostra por onde caminhar, envia teu Espírito Santo sobre mim. É assim que a gente tem que rezar e fazer com as situações da vida. E não simplesmente reclamar. Como aquela criança que não conseguiu montar um quebra-cabeça e dar um tapa naquilo e as peças voam, né? Ou tenta montar aqueles joguinhos de construção e não consegue montar e dar um tapa e derruba tudo. A gente acha graça, né? E acha, olha que bobinho. Mas bobinho também é aquele. Bobinha também é aquela que, diante da dificuldade da vida, dá um tapa e joga tudo para o alto. E desiste da vida de santidade. E desiste de caminhar. Não sejamos tão bobinhos assim na nossa vida espiritual. Não joguemos tudo para o alto. Deus quer que a gente se esforce diante de cada situação, principalmente das situações difíceis. Deus, como um Pai amoroso, Ele quer que a gente aprenda a ser mais fortes. E nos momentos de tribulação, está aos pés dEle, pedindo auxílio, pedindo ajuda, mas continuando a caminhar com força e vigor. Porque temos confiança de que Deus estará conosco até o fim dos tempos. Então, tudo o que acontece na sua vida, sem exceção, está nos planos de Deus para a sua santificação. É o único objetivo pelo qual Deus age nas nossas almas, para a nossa santificação. Santa Catarina de Sena, ela explica isso. Deus, tudo o que Deus permite na nossa vida, tem um único objetivo. A nossa santificação. Tem gente por aí falando de tanta coisa, tanta informação desencontrada. Ah, tem que ser assim, tem que ser assado. É um jejum disso, uma penitência daquilo. É a ajuda aos pobres com a caridade, é isso, é aquilo. Quantas coisas, né? Mas a única coisa que é necessária é a busca pela santificação. E aí, conforme o seu estado de vida, conforme a sua vocação, o próprio diretor espiritual da sua alma, que é Deus, Ele vai te mostrando o caminho. Claro, tem santo que foi caridoso através do estudo, ensinando os ignorantes. Teve santo que foi caridoso através das obras materiais, né? De doação de alimentos. Tem santo que foi santo através da penitência, a modificação pela conversão dos pecadores. Assim, ele foi caridoso. Teve padres santos, né? Que foram santos, celebrando piadosamente a Santa Missa e passando até 16 horas num confessionário por dia para atenderem, em confissão, aquelas almas ali abatidas, que precisavam do alimento salutar, do sangue de Cristo aplicado nelas para serem purificadas. Veja como há vários meios de se fazer caridade. O catecismo da Igreja Católica, esse livrinho amarelo na ponta do meu dedo aqui, ele diz, ele mostra as obras de caridade, as obras de misericórdia corporais e espirituais, estar no velório, ajudar a enterrar os difuntos, prestar condolências dos sentimentos a uma família enlutada, ensinar as pessoas que são com dificuldade de entender a fé. Você que leu a Bíblia, a Palavra de Deus, leu o catecismo, entendeu como que você pode utilizar isso para ajudar as pessoas? Você que tem um recurso financeiro ou até mesmo quer purificar o dinheiro que você ganha aí no seu trabalho, quem sabe dar um emprego melhor do que gastar com tanta bobagem, purifica esse dinheiro, devolve a Deus nos pobres. Isso é bom, isso não tem nada a ver com uma ideologia política, não. Nenhum sistema político desses que coloca o pobre no lugar de Deus, não. Eu falo da caridade completa, de fazer com que o pobre conheça a Deus, seja evangelizado. E aí também tudo isso tem a ver com aquilo que Deus te dá como matéria-prima na sua vida. Aonde que você está agora, meu irmão e minha irmã? o que está ao seu redor na sua vida? São coisas difíceis? São realidades difíceis? Há dificuldade financeira para você? Há dificuldade espiritual? Dificuldade material na saúde? Doenças? O que você tem em suas mãos? A doença você oferece pela sua conversão, a conversão dos pecadores? O dinheiro você oferece em obras sociais de caridade? O que você pode rezar? O conhecimento que você tem? Você oferece para instruir? O seu ouvido? Você oferece para acolher aqueles que são pobres espiritualmente e estão precisando desabafar, pedir conselho, a sua língua, a sua boca? Você fala de Deus? Leva as pessoas a amarem mais a Deus? A sua vida como um todo? Você utiliza como uma pregação constante, pregue com a vida? Se necessário, você usa as palavras.